Se nós olharmos, antes de entrar um pouco nos detalhes, no significado deste longo século XVI, acho que nós podemos apontar alguns elementos centrais. Em primeiro lugar, o resultado vai ser uma coexistência difícil, mas uma coexistência, mesmo assim, de um número de estados. Parece, assim, uma platitude, mas não é, pois, não é dito de ontemão que se você tem estabelecimento de estados, que isto não, eventualmente, chegaria à hegemonia de um estado mais poderoso do que todos os outros estados. Isto, em várias outras partes do mundo, aconteceu frequentemente, e na Europa não aconteceu. Não que faltaram as tentativas, pois, na realidade, é por isso que o sistema dos estados independentes se chama anárquico, anárquico, porque acima dos estados não tem nada, não tem uma instituição que controla os estados, como as províncias são controladas pelo estado. Se isto existisse, então, teríamos um superestado. Mas, antes disto, temos que ver alguns outros elementos. Então, em primeiro lugar, não tem hegemonia, tem estados, todos os estados são, como diz a teoria realista, todos os estados são encarregados com as mesmas tarefas de sobreviver, e para sobreviver, de maximizar seu poder, mas não todos os estados têm os mesmos recursos. Aí que alguns estados têm mais recursos, estão, então, melhor colocados para se tornar o hegêmono de todos, senão de até engolir os outros estados. E a tentativa aconteceu, e não uma vez, mas várias vezes. Só que as contraforças foram fortes demais para nenhum hegêmono, jamais na história europeia, manter uma hegemonia. Então, a primeira vez que isto aconteceu foi exatamente no século XVI, quando a dinastia dos Habsburgos vai colecionar e construir um grupo de territórios, um protoestado, podemos dizer, meio incoeso, mas já muito mais forte do que qualquer outro estado na Europa, e, então, vai ameaçar estabelecer esta hegemonia. Mas isto vai provocar contraforças, alianças anti-hegemônicas, que, eventualmente, vão derrotar esta tentativa. Aliás, também, se você olha a geografia europeia, então, pode entender por que o estabelecimento de um megaestado na Europa teria sido muito difícil, pois a Europa, particularmente a Europa meridional, está atravessada por serras de montanhas que dificultam, em outros obstáculos geográficos, que dificultam a manutenção de uma unidade. Por outro lado, temos também um efeito, um elemento cultural, e isto é a reforma protestante. A reforma protestante não consegue reformar toda a igreja, e partes da Europa vão seguir o protestantismo e outras partes vão ficar dentro do órbito do catolicismo. Mas isto vai levar a umas rodadas de muito cruéis guerras de religião. E o resultado destas guerras, vamos ver, uma exaustão mútua. Isto, obviamente, não foi a ideia inicial. A ideia inicial foi de derrotar o inimigo, e, preferivelmente, de aniquilar o inimigo religioso, mas ninguém dos dois lados conseguiu fazer isto. E o resultado, então, foi uma quebra da unidade religiosa e cultural da Europa. Então, vamos para um pluralismo religioso e cultural que também dificulta ainda mais a hegemonia de um Estado. E o que, então, veremos é como métodos desenvolvidos na Itália um pouco antes vão se disseminar através de toda a Europa. Então, o sistema que se desenvolve na história europeia, para, então, facilitar o entendimento, eu sempre digo, é um tipo de eliminatórias entre os Estados. Sim, então, você tem um grupo de Estados, um tenta se colocar como o Estado morre e o hegêmono de todos, assusta os outros, que se organizam numa aliança anti-hegemônica. Esta aliança anti-hegemônica consegue, após várias vicissitudes e altos e baixos, a derrotar a tentativa hegemônica. Mas, geralmente, o número de Estados que sobrevivem é menor do que antes desta rodada. Depois da derrota da tentativa do would-be hegêmono, do hegêmono em vontade, o resultado é que um outro Estado vai se fortalecer e ser um novo candidato à hegemonia. Frequentemente, é aquele Estado que antes liderara a oposição contra o hegêmono anterior, o hegêmono em vontade anterior. Então, no caso, os Habsburgos são derrotados. Quem vai liderar a oposição contra os Habsburgos no século XVI, mas muito mais claramente no século XVII, vai ser a França. Após a derrota dos Habsburgos em meados do século XVII, vai ser a França que vai liderar uma nova tentativa hegemônica. E esta tentativa, por sua vez, vai também provocar reações e oposições. A França não vai fazer uma vez uma tentativa hegemônica, vai fazer duas vezes. Uma vez na época de Luís XIV, no final do século XVII e começo do século XVIII, e uma segunda vez no começo do século XIX com Napoleão Bonaparte. Mas ambas as tentativas são freadas e derrotadas. Quem no século XIX, de forma informal, é o hegêmono, é a Grã-Bretanha. Mas vamos ver depois que também esta hegemonia é bem qualificada. É muito mais uma hegemonia colonial, marítima, global, do que uma hegemonia dentro da Europa. E no final do século XIX, vai ver novas tentativas de outras potências em emergência para contestar esta preeminência, proeminência britânica. E nós falamos, obviamente, dos Estados Unidos e da Alemanha. E no século XX, ainda também pela Rússia reinventada após a Primeira Guerra Mundial como União Soviética. Mas isto já é para o curso no próximo semestre e não vai ser comigo. Ok. Aqui, então, você pode ver no mapa também o quadro com muitas montanhas dentro da Europa. E isto também quer dizer que você tem, também, dentro dos Estados, em geral, dificuldades em estabelecer um controle muito, muito forte do monarca sobre toda a sua sociedade. Então, nós falamos do absolutismo. O século XVI e muito mais ainda o século XVII e o século XVIII são os séculos do absolutismo monárquico. Porém, os monarcas na Europa, em geral, nunca alcançam o poder que poderia se comparar com os sultões e marajás, imperadores absolutistas das civilizações asiáticas. E um caso muito claro é que as cidades que são o centro da produção e do comércio e, consequentemente, da criação de riqueza têm uma certa segurança na Europa. O que acontece, por exemplo, muitas vezes no Oriente Médio, e a história está repleta destes episódios, é que algum sultão precisa de dinheiro, ele vai simplesmente sequestrar o dinheiro dos mercadores. Isto é algo como sacrificar o galo que faz os ovos do ouro. Sim, você pode fazer uma vez, mas uma vez que você captou e, eventualmente, também decapitou o mercador se ele faz protestos, então ele, doravanta, não mais vai gerar esta riqueza. A história da Ásia é uma história onde frequentemente acontece destruições de cidades inteiras, que são como genocídios até. Por exemplo, a cidade de Delhi, na Índia setentrional, foi na história do último milênio, três vezes destruída e despovoada. Se você lê a história de Jerusalém, tem muitas vezes mudanças demográficas, que são, assim, eufemismos para limpezas étnicas. Isto, em geral, acontece muito menos na Europa e, consequentemente, por um lado, a geração de riqueza nas cidades pode acontecer e conseguir de forma melhor e mais contínua, mas, por outro lado, os potentatos políticos têm maior dificuldade em captar esta riqueza e mobilizar esta riqueza para seus próprios fins. Aí, mesmo no absolutismo, em geral, o rei precisa, de alguma forma, compartilhar o poder com outras parcelas, outras partes de sua população. A aristocracia, os mercadores, a liderança clerical e outros grupos, às vezes. E também, isto é um paradoxo geográfico da Europa que explica muita coisa. é que, na Europa, por um lado, você tem estas montanhas que separam zonas com planícies e as zonas à base da planície e até estas montanhas pode facilmente, então, se desenvolver um estado. O caso clássico seria a França, que você tem Pirineus, as Alpes. É só aberto aqui no noroeste para a Alemanha. Isto, então, também é a zona onde tem maiores guerras. Mas a França, então, tem esta coesão geográfica, e a Espanha e vários outros países da Europa, para não dizer nada da Inglaterra. Mas, então, por um lado, a geografia predispõe a separações políticas. Por outro lado, a Europa é um continente com muitos rios navegáveis, penínsulas estreitas, marítimos, mares atravessáveis, como, por exemplo, o Mediterrâneo, etc. E, com isto, eu poderia também argumentar que a economia predispõe para unificação. Mas não necessariamente unificação política, mas unificação, ou pelo menos intensiva interação econômica. Então, isto é também uma característica da idade moderna na Europa, que é geograficamente determinada. Uma outra característica ainda é que a Europa, como todas as sociedades no mundo, é dividida em grupos. Grupos podem ser estamentos, podem ser classes, podem ser homens e mulheres, podem ser raças, escravos e livres, etc. Mas, em geral, dentro da Europa, esta segregação, intimidação dos grupos inferiores pelos grupos superiores não tem o mesmo caráter absoluto opressor que você encontra em certas outras sociedades. Por exemplo, mulheres sempre tiveram uma posição inferior na história europeia, mas, ainda relativamente falando, a situação das mulheres na Europa, historicamente, de grosso modo, foi melhor do que a posição das mulheres no Oriente Médio ou na China. É uma grosseira generalização que eu acho que dá para pensar um pouco. Então, o resultado de tudo isto, e por isto que estou te explicando, é que a Europa, graças ou devido a todas estas divisões e características que eu expliquei agora, vai desenvolver dois traços que diferenciam bastante de outras sociedades no mundo. Em primeiro lugar, você tem como consequência da incapacidade do rei ou do líder político de simplesmente sequestrar a propriedade, o desenvolvimento de uma certa segurança da propriedade privada. Isto quer dizer que, por exemplo, um mercador pode fazer herdar, ele pode legar o que ele acumulara durante a sua vida para seus filhos. Aí, então, tem uma certa segurança. Depois, eles podem se tornar banqueiros, etc. Nós já vimos isto com os Medici na Florença a semana passada. Mas isto se torna algo que não é absoluto, mas bem melhor institucionalizado na Europa do que em outros lugares. Em segundo lugar, graças ao fato que o rei não, mesmo o rei absoluto não é totalmente absoluto, vão se manter na Europa mais ou menos chamadas instituições intermediárias entre o governo do rei e a população, que mantém, muitas vezes, um certo mínimo de autonomia, mesmo em épocas do absolutismo. A igreja, obviamente, é um caso muito óbvio, mas você pode pensar em sindicatos, em associações de mercadores, numa certa autonomia do poder jurídico, magistrados. Como? Sim, corporações. Um pouco depois, organizações de trabalhadores, etc. Depois, pessoas que vão inventar ideias, como chamamos de intelectuais, que vão escrever livros e preencher periódicos que podem se divulgar graças à imprensa. Tem censura em todos os países, mais severa ou menos severa, mas existe. Mas nunca é total. É impossível total. Exatamente é através da existência e da autonomia relativa, muito relativa, em certos países durante o absolutismo. Mas uma certa autonomia destas instituições intermediárias que, num próximo passo, vai se desenvolver o que nós chamamos de sociedade civil. E isto vai ser importante durante o iluminismo e a época das revoluções chamadas burguesas, que, no fim do século XVIII, no século XIX, vão acabar com os governos absolutistas e estabelecer no lugar regimes parlamentares e ou mais ou menos democráticos. Ok. Uma outra coisa também para lembrar, e isto também tem a ver com a geografia da Europa, é que, então, graças a estes descobrimentos, tem potências europeias que vão colonizar outras partes do mundo. Eu dedicaria uma aula à questão da colonização na Idade Moderna. Tem muitas coisas a dizer sobre isto também. Mas o que, neste momento, nos interessa é observar que não todos os estados europeus vão participar nesta epopeia da colonização. Certos farão e outros não. Em geral, aqueles estados que são melhor colocados geograficamente, para aproveitar a proximidade ao Oceano Atlântico, que é, assim, o ponto de partida para as expedições de descobrimentos e, depois, colonizadoras, são os estados que vão se tornar os estados coloniais. Obviamente, Portugal é número um, Espanha é número dois, e, depois, Holanda, Inglaterra e França vão seguir. E só, muito mais tarde, numa época posterior, no século XIX, que também outros estados novos no centro da Europa, como Itália e Alemanha, vão também participar da colonização. Mas, nesta época, a colonização também já tem um caráter bem diferente e nós chegaremos a isto. E, então, é a zona ocidental-atlântica que vai se tornar, na Idade Moderna, então, chamo a Idade Moderna vagamente 1500 até 1800, se você se lembra. É nesta época que estados que mencionei na margem atlântica da Europa vão se tornar predominantes, eles têm vantagens. E, por outro lado, os estados e unidades que, anteriormente, na Idade Média e Tardia, foram, constituíram a zona mais avançada da Europa, este eixo central que vai de Flandres, no norte, atravessando a França Oriental, Reinânia, Suíça, até Itália, setentrional e central, esta zona vai relativamente declinar, vai perder sua predominância. E, já falei do declínio da Itália, a mesma coisa, vamos ver, vai acontecer com Flandres. E, então, após um período extremamente confuso, que vamos agora ver que este século XVI e primeira metade do século XVII, que coincide com a época das guerras religiosas, quem vão se tornar as potências predominantes na Europa vão ser a França, a França é quase destruída nas guerras da religião, mas vai bem se consertar, a Inglaterra e a Holanda. Todos estes países atravessaram crises religiosas e políticas que vamos ver. Interessante, a Holanda é um país pequenininho, mas, mesmo assim, durante o século XVII, vai se tornar importante. Agora, antes de te explicar um pouco sobre a Reforma, que é também um capítulo central para entender este século XVI, eu mostro aqui um mapa dos resultados, das aquisições desta casa dinástica extremamente ambiciosa e extremamente bem-sucedida e também com uma extrema longevidade, que são os Habsburgos. Os Habsburgos, basicamente, saem de nada. Tiveram alguma pequena fortaleza na Áustria, isto é sua base original, e, eventualmente, ao decorrer das décadas, a partir do século XV, eles vão adquirir um território, ou uns territórios gigantescos. Elas vão se tornar senhores da Áustria. A Áustria e os Habsburgos foram um dos príncipes eleitores do Sagrado Império Romano. Se vocês se lembram, o Sagrado Império Romano, que tudo isto foi uma estrutura inventada em 800 para substituir e renovar o velho desaparecido Império Romano, mas agora com uma coroa católica na cabeça, no lugar do paganismo, nunca deu certo, mas incluir o que hoje é a Alemanha, Zona Alpina, Itália e vários países mais. Mas nunca consegui realmente estabelecer um Estado coeso. O projeto de estabelecer o Estado moderno deu certo em Aragão, em Castela, em Portugal, em França, em Inglaterra, mas não no Sagrado Império Romano. E ali, certos príncipes vão, em base do seu ponto de apoio territorial original, se tornar os líderes do Sagrado Império Romano e usar o Império e a coroa imperial como elemento extra de seu poder. Então, quem melhor faz isto foram os Habsburgos. Então, depois da Áustria, eles vão ocupar Boêmia e Morávia, o que hoje é Tchequia, Hungria e, então, nós estamos em meados do século XV. No próximo passo, nós temos a luta pela herança da Itália e a herança da Borgonha. Se vocês se lembram sobre a Itália, eu já falei, os Ducos de Borgonha foram vassalos do rei da França que, no século XV, tentaram, por um tempo com êxito bastante impressionante, de estabelecer um centro de poder e, aliás, também de riqueza e de cultura na França Oriental, adquirindo tudo o coge Bélgica e Holanda. Eu lembro que Flandres, que faz parte da Bélgica, foi, na época, uma das zonas mais ricas e avançadas da Europa. Mas o Duque de Borgonha foi derrotado. Então, começa uma briga com quem vai recuperar estes territórios. E quem vai se colocar como as empreendedoras, obviamente, o rei da França, e, por outro lado, os Habsburgos. Os Habsburgos expandem seu território por guerras e, às vezes, por compras, mas, particularmente, por uma política extremamente esperta de casamentos políticos. Então, o príncipe dos Habsburgos vai casar com a filha do Duque de Borgonha, derrotado, e ele se torna, depois, imperador do Sagrado Império Romano, mas, agora, então, os Habsburgos, não só que eles têm esta zona na Áustria e a coroa imperial, como, também, Flandres e o resto dos Países Baixos. O filho deste casamento, por sua vez, vai, um pouco depois, se casar com Joana Aloca. Joana Aloca é a rainha herdeira da Espanha, e a própria Espanha se estabelecera só pouco antes pela união de Castela e Aragão, entre os chamados reis católicos, Isabela de Castela e Fernando de Aragão. e este casamento por si vai produzir um filho e este filho nasceu em 1500 para facilitar seu preparo à prova, é uma data muito fácil, ele é importante pois ele é o imperador Carlos V. E Carlos V, então, quando ele chega à dignidade imperial em 1519, ele vai receber como herança como imperador do sagrado Império Romano, que é assim, como eu disse, meio simbólico, um pouco mais de meio simbólico, mas não em poder total, de todos os territórios que pertencem e são efetivamente controlados pelos Habsburgos na Europa Central, dos Países Baixos, a herança de Borgonha, a herança dos duques de Borgonha, e também da Espanha. E a Espanha já começara alguns anos antes, com as viagens de Cristoforo Colombo, a adquirir aqui nas Américas um imenso território colonial. Então, eventualmente, Carlos V é o senhor de uma zona que vai de Lima, no Peru, até Budapeste, na Hungria. Você pode questionar a coesão deste território e realmente a visão e a maneira de governar e toda a maneira para enxergar as coisas dos líderes Habsburgos foi ainda meio medieval. E também, se você pensa, o que tem um siciliano em comum com um inca e o que tem um inca em comum com um tcheco, fora do fato que todos são súbditos do imperador Carlos V. Mas cada país é governado por sua própria aristocracia. tem seu próprio sistema, suas próprias leis, etc. Ainda não temos um Estado organizado como um Estado. É mais uma coleção de Estados. Mas, mesmo assim, ele é o sagrado Império Romano e ele pega este título muito a sério e, então, ele vai pensar que é seu dever de se tornar o senhor de toda a cristandade, em particular, de acabar com esta heresia que é o protestantismo. Então, ele vai se alinhar ao lado dos católicos. que é o que é ele vai o que é o mede